E aí galera É nóis aqui de volta Aqui nos Youtube aqui ó Tô de férias Então não tô fazendo vídeo aí porque Tô passando tempo Em casa e não tô mexendo Com nada, agora tô indo ali No caminhão ali Tô que abastecer Aqui véi, tô esquecendo já Abasteceu, tô fudido Tem que descarrar lá do outro lado ainda por cima O que esse cara Mongó tá fazendo Aqui o negócio aqui É self-service Ninguém coloca, não tem frentista Igual no Brasil, né É o cara, tem que vir passar frio aqui na bomba Aqui por gasolina Passa o cartão Fazendo zero grau aqui agora O que é? Tchau Tchau E aí Tchau A CIDADE NO BRASIL Frio pra caralho